Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo imagens da visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena Fonte Nova em Salvador, que será inaugurada daqui a pouco. Acompanhe, a presidenta vai participar da cerimônia de inauguração da Arena, que é o terceiro estádio da Copa a ser entregue. Você vê aí imagens da presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do governador do estado da Bahia, Jacques Wagner, e de outras autoridades, recebendo cumprimentos. Ela cumprimentou há pouco o prefeito de Salvador, cumprimenta senadores, secretários, secretários, responsáveis pelo complexo esportivo-cultural Otávio Mangabeira, que é a Arena Fonte Nova. O arcebispo também, que está lá, da Bahia. Ela viajou acompanhada do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, do ministro do transporte, César Borges, do ministro do esporte, Aldo Rebelo, da ministra, chefe da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas. Ela está conversando agora com o padre Antônio Maria. Ela vai fazer uma visita às instalações do estádio, que vai ser inaugurado daqui a pouco. E o primeiro jogo já vai ser no domingo, um jogo entre Bahia e Vitória. Vamos aí, imagens da presidenta Dilma, acompanhada do governador Jacques Wagner. Esse estádio, que é o terceiro a ser entregue, ele vai receber jogos da Copa das Confederações. Já no dia 20 de junho, jogam Uruguai e Nigéria. E no dia 22, Itália e Brasil. E no dia 30 de junho, será a disputa do terceiro lugar. A presidenta vai fazer uma rápida visita antes da cerimônia de inauguração. Esse estádio vai ter capacidade para 50 mil pessoas. Ele é resultado de uma parceria público-privada. Houve um investimento de quase 592 milhões de reais. A presidenta vai ver o estádio de cima, de uma das áreas especiais, de um dos camarotes. Ela cumprimenta ali as pessoas. Estão presentes os trabalhadores que participaram da obra. A nova arena substitui o estádio Fonte Nova, que foi totalmente demolido. Ele foi demolido também e não reformado, porque o custo da reforma seria muito alto. E o processo também muito demorado, porque a armação de concreto do estádio estava comprometida. Além disso, há todo um conceito novo nesse estádio, nessa arena que está sendo inaugurada. Vemos aí imagens das pessoas tirando foto com a presidenta da presidenta. Ela está na parte superior, ali acompanhada do governador Jacques Wagner e do ministro Aldo Rebelo. Ministro do esporte. O estádio, ele tem capacidade para mais de 50 mil pessoas, os assentos são todos cobertos, são 90 camarotes, tem restaurantes panorâmicos, 39 quiosques de alimentação, 2 mil vagas no estacionamento também coberto. Além disso, tem a área de imprensa e um museu do futebol. São 94 banheiros no estádio, sendo 23 para deficientes. Os primeiros estádios da Copa a serem entregues foram o Castelão e Fortaleza Mineirão, em Belo Horizonte, e hoje a inauguração aí do Fonte Nova. A construção do estádio começou a partir da demolição em agosto de 2010. E o teste vai ser agora, nesse próximo domingo, 7 de abril, com o jogo entre Bahia e Vitória. Vimos ali, vimos ali imagens do gramado, a presidenta Dilma Rousseff recebendo explicações do governador Jacques Wagner. No domingo, então, o primeiro jogo, previsto para as 16 horas, e antes vai ter um show musical com artistas baianos, como Ivete Sangalo, Cláudia Leite ali. A presidenta Dilma pousou para a foto ao lado do prefeito de Salvador, Antônio Carlos Neto. Antônio Carlos Magalhães Neto. Agora a presidenta vai visitar outras áreas desse estádio, dessa nova arena, que respeita características arquitetônicas mais importantes do antigo estádio. Ele preserva o formato de ferradura e abertura para um dique, o dique Tororó. Essa abertura não seria apenas uma questão estética, mas facilitaria também o acesso para montagem, desmontagem de grandes palcos, além de facilitar também a ventilação natural. Essa gestão, ela é inspirada num modelo multiuso, como o da Amsterdã Arena, que foi consultora desse projeto da Arena Fonte Nova. Todo o material da implosão foi reciclado e parte utilizada na própria construção do novo estádio, que foi a opção que foi feita, porque o custo de uma reforma seria muito mais alto do que o custo dessa demolição e de a construção do novo estádio. Além disso, o conceito do antigo estádio era considerado obsoleto, não atendia às exigências da FIFA em diversos quesitos, como, por exemplo, visibilidade para o público, acessibilidade, estacionamento mínimo de saída do público. Vemos aí a presidenta Dilma, ela está se dirigindo para uma visita à área dos vestiários. Essa nova arena, ela então atende a todos esses quesitos exigidos pela FIFA, como o tempo mínimo de saída do público do estádio, segurança. A Dilma está... Então, continuando a sua visita agora aos vestiários. E nós voltamos a qualquer momento com a cerimônia de inauguração da Arena Fonte Nova. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.